Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Raia do canal e hoje eu vim trazer pra você um fabricante muito bom pra você comprar no atacado. É daqui da minha cidade, de Fortaleza. Você sabe que tem muitos fabricantes, só que o detalhe maior é que eu seleciono os melhores, tá? Aqui, se você for contar, tem mais de 20 mil fabricantes, né? Que produzem moda, produzem roupas, mas será que todos eles têm um preço bacana? Então, eu faço essa seleção pra vocês e hoje eu vou deixar um fabricante aqui muito bom. Assistam o vídeo até o final, espero que vocês gostem bastante. E antes de mais nada, deixem seu joinha pra mim, por favor. Me ajuda bastante aqui. Vocês sabem que eu trabalho com o canal, trabalho aqui também com roupas, né? A gente vende também roupas. A gente faz vários tipos de trabalho aqui pra vocês, pra ajudar vocês a ter melhores nas vendas e ser uma pessoa que venda todos os dias. Porque não ajuda você a ter roupa, ter estoque e não saber vender. Então, a gente trabalha aqui no YouTube desde 2011 e eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Me sigam aqui também no meu Instagram e se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho pra vocês me ajudarem, tá? Esse fabricante, como eu falei, é um fabricante muito bacana. Ele entrega pra todo o Brasil, o preço é super, super bom. Ele tem blusas de R$10, tem short de R$20, de R$25. Tem até mais em conta, tem... Às vezes ele faz promoção também de algumas roupas, é só falar com eles pra ver o que tem mais, assim, em conta, né? O que tem de melhor. Sempre tem coleção nova. E esse fabricante, gente, ele tem diferenciais, né? Ele tem várias roupas diferentes. Você pode ver nas fotos que tá passando os detalhes das peças. Tem também blusas diferenciadas. E, assim, o tecido é super, super bom. A gente tá num período, assim, de pandemia, então você pode fazer pedido online. Você pode conversar com ele pelo WhatsApp, né? Tem no Instagram dele, tem o WhatsApp. Eu não vou deixar o WhatsApp aqui, porque já aconteceu de outra vez eu deixar o WhatsApp de um fabricante aqui no vídeo e passar, assim, um ano, dois anos, porque vocês sabem que eu não excluo os meus vídeos. Todos os meus vídeos ficam aqui durante, ó, muito tempo. Então, eu deixei o WhatsApp de um fabricante aqui em um vídeo meu e esse fabricante, ele trocou de número, enfim. E quando você troca de número, o teu número passa pra outra pessoa, né? Então, simplesmente, o vídeo ficou no ar e o número da pessoa foi pra outra pessoa. E, infelizmente, foi pra uma pessoa má, um indivíduo, um desonesto, que tava usando a minha imagem e a imagem da loja pra vender roupas que não existiam. Então, a partir de agora, eu só coloco o Instagram da loja e quando você adicionar a pessoa na loja, né, no teu WhatsApp, verifica se realmente a foto condiz com a loja, as informações condizem, tá? Por favor, zelem pelo dinheiro de vocês, tá? Então, esse fabricante que eu vou postar aqui, né, nas fotos, que tá passando nas fotos, ele é um fabricante confiável. Você pode conversar com ele. Você pode falar que eu indiquei. Ele vai amar vender pra você. Ele tem blusas, como eu falei, tem shorts, tem conjuntos. Tem várias peças, né? Depende do que você realmente quer, do que você busca. Eu espero que vocês gostem desse fabricante, possam conversar com ele, fechar os pedidos e receber mercadoria, tá bom? Qualquer dúvida, gente, que você tiver, me pergunta aqui embaixo, ó. Ou então, manda e-mail pra mim. Eu tô no e-mail 24 horas praticamente. Então, se você tem alguma dúvida, quer conversar comigo, quer me perguntar sobre qualquer tipo de detalhe, você pode me chamar no e-mail, tá? Pode me chamar no e-mail que eu respondo lá vocês tranquilamente. E o e-mail tá passando aqui embaixo também, vou deixar no box de informações. E, gente, se vocês quiserem ter uma lista completa, ter fabricantes pra você comprar barato, roupas de 5, de 10, de 15, de vários preços, direto da fábrica mesmo, da fonte, eu sugiro pra você ter meu livro de contatos se você não tem, tá bom? É uma forma de você me ajudar também aqui no canal e também de se ajudar, porque o livro de contatos é o guia, assim, mais top, top, top das galáxias pra você comprar barato, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!